O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, pediu ao governo que cancelasse o decreto da Política Nacional de Participação Social e enviasse ao Congresso um projeto de lei sobre o tema. Mas o Executivo não recuou. Eu esperava uma compreensão em relação à retirada e o envio. Não foi possível. O decreto está em vigor desde 26 de maio. Estimula a participação de conselhos, movimentos sociais e da população nas políticas de governo. Mas parlamentares da oposição e parte dos aliados, entre eles o presidente do Senado, acreditam que o Poder Executivo invadiu uma competência do Congresso ao instituir o decreto. Nós já temos conselhos demais e querem criar um conselho que vai desautorizar o Congresso Nacional. Então fecha o Congresso. Isto é uma situação já de meio de tirania. O governo não criou nada novo. Apenas ele sistematizou uma série de mecanismos de participação social, de participação popular que já existiam. E nós consideramos que isso é uma decisão que está no âmbito do Poder Executivo. Não há qualquer interferência na vida e na soberania do Congresso Nacional. Deputados e senadores da oposição apresentaram projetos que derrubam os efeitos do decreto presidencial. É uma cópia do modelo cubano e bolivariano. É mais um instrumento de dominação do Poder Executivo sobre as forças representativas eleitas. Portanto, é um retrocesso imperdoável que nós temos que combater. Acredito que por meio do debate, da discussão, nós conseguiremos mostrar aos senadores e deputados que, na verdade, nós estamos reforçando os mecanismos democráticos e de forma alguma comprometendo o poder do Congresso Nacional.